E aí seus lindão, tudo bem com vocês? Seguinte, esse aqui é um vídeo que eu não tô muito acostumado a trazer, é um vídeo bem diferente Com uma pegada um pouco mais séria, mas um pouco zoeira também, pra não escapar Eu tô aqui pra dar um recado sobre o vídeo do setup que eu fiz aqui, né? Sim, eu vou mudar de país, mas não é certo, tá? Eu não fiquei rico e vou mudar, é minha mãe que quer me levar de volta pra onde eu morava Já posso falar, né? Que já espalhou Mas não é 100% certo ainda, porque eu ainda tenho que resolver minhas paradas aqui Porque eu tenho muita coisa pra resolver Então isso não é assunto pra esse vídeo, esse vídeo eu queria o Rainbow Six E um recadinho que eu queria dar rapidão também O Gils, sabe o Gils? Ele criou um canal pra ele Aquele SCQV, só cachorro que voa, era dele e do amigo dele Só que o Gils decidiu fazer o canal só dele, entendeu? Aí deixou aquele SCQV com o amigo dele, né? Que é o Lima, Lima viado, aqui pra você Lima Então o Gils criou um canal, tá gente? Então, na moral, sabe quem é o Gils, né? O Gils sai das tretas, porra As tretas com a mulher dele Então, vamos dar uma moral lá pra ele Se inscreve no canal dele, tá no topo da descrição Ou no cardzinho aqui em cima É só você ir clicar lá e se inscreve Na moral, velho, dá uma força pra ele lá O canal do Matheus e do Lucas Que participou desse vídeo aqui Tá na descrição também Então, dá essa moral lá E comenta aí o que vocês acharam Desse estilo de vídeo aqui Que é uma parada que eu acho que eu posso trazer Um por dia pra vocês Assim Eu tô falando que eu vou trazer um vídeo por dia Mas, porra, tá meio foda Eu tô numa correria do caralho Vocês não tem noção Mas eu tento Espero que vocês gostem Conto com o like de vocês Deixa a meta de dois mil likes aí Eu já comecei a editar o próximo vídeo, beleza? É nóis Fica com o vídeo Uh! Esse aqui, quando o Lucas voltar Eu vou ter que rapidinho sair pra fazer o vídeo Quer ficar comigo aí? Pra poder fazer o vídeo do Skins? Sei lá Ah, então fica me ouvindo Só fica caladinho, hein Passa, uma vez Eu ouvi Eu passo a vergonha Primeira vez que eu passo Essas porra de propaganda Ah, vai ser engraçado, mano Vai ser uma experiência muito engraçada Vai ser uma ótima experiência Você localizou uma bomba Vá até lá E desative Gravando de cós Salteado o jogo, mano Na moral Já tamo É, eu e você que se paga a noite Nós já tá gravando a porra toda Né, Upsoft? Que safada Temos frost, gente Temos frost, gente Quebra essa câmera Aí a gente já entra igual um maluco aqui Uh Vai quebrar a câmera aqui de dentro Pra ficar nice Opa, opa, opa Opa, tem Tem coisinha aqui Tem coisinha aqui Ô, mano Eu tô sentindo Que eu puxar a bazuca da Ashe Um cara vai ruxar em mim, velho Já tomou uma boquinha ali Já tomaram a boquinha ali Essa é uma bazuca, filho Tá achando que é o quê? Essa porra sai e explode É o quê? É uma bazuca Aí, mas não é um operador com bazuca, malu? Que legal que seria Eu tô vendo aqui, porra Que escoça, o quê, rapaz? O cara tá aqui Você era Eita, que vergonha que eu passei agora, hein, filho Valeu, a cal Que cal linda, né, mano? Que cal linda, né? Mano, eu passei uma vergonha mirando no Yeager A intenção aqui é não morrer, né? Porra, Matheus Fala alguma coisa aí, seu merda Você me matou, caralho Quando eu já tinha acabado tudo No próximo round você vai vir Foi no próximo round que ele falou? Não, ele falou Tô de olho em você, seu filho da puta A voz dele é melhor, velho Nossa senhora Aquele cara vai te marcar pro resto da vida, Matheus Nossa senhora Tá fudido Ô, o Pati falou no vídeo dele lá Que a gente tinha que gravar comigo Aí ele pediu desculpas que não gravou ainda Aí, na moral, Pati Sua bunda é minha Sai daí, Matheus Mano, a minha mira tá uma porra Nossa senhora Meu mouse Eu tenho que comprar um mousepad Aí, patrocinadores Mousepads, por favor Tô precisando, hein Eu tô sem mousepad Pô, só sobrou eu e o Doc, mano Contra cinco Ei, socorro Fui burro, hein, fi Ai, fui burro demais Ficar ali com aquela carona besta ali Vamos, babaca Cambada de babaca Mano, eu preciso do mousepad Sério mesmo, velho O mouse atrapalha, velho Se eu quero Bota ele na mesa, atrapalha Porra, Termite Porra, Termite Tá mandando mal aí, fi Ah, mano A vaca não cagou a bala na minha cabeça Ah, vai se fuder Ô, na moral Corre, Igor Eu tô ligado, porra Mas tem um cara ali do outro lado Eu vou pegar ele Puxando ele Cidade de Ash Eu vou comer bambu Tem a vó aqui em cima, Igor Em cima aonde? O decotivador foi recuperado Ih, grudou aqui, Igor Você não viu Eu não vi não, velho Não, não, Igor Não, você tá me zoando, Igor Não, Igor, você tá me zoando Eu não vi esse cara ali deitado, não, Zé Juro por Deus, velho Caralho, velho O cara tava deitado Na minha frente eu não vi ele, velho Na câmera ainda Ô, Operação Saúde Operação Saúde Tá mandando mal, Operação Saúde Caralho Não Puta que pariu, hein Só nos alçapão Só nos alçapão no meio Tem beriba não, Igor? Meu Deus, Igor é péssimo Acabou Porra aí, Igor Ô, na moral, vou te matar, viado Vem Nossa Ih, show the fuse até aqui, filhão Joga um drone Tá dentro, tá dentro não Não quero Já tá dentro, já tá dentro The fuse tá fora The fuse tá aqui com o Sled Fica quieto aqui, puss Vou ver cá, o Pulse Porra, Pulse Pulse Porra, Pulse Pulse Cara, tá falando com quem? Ali, Igor, tem inimigo É, tá um inimigo Acho que é defuser Ficou ligado, defuser tá ali Acho que é gringo, viado Oh, Igor, eu tô na câmera, pode ficar de boa Beleza então Se alguém passasse, me avisa, hein, porra Você tem visão do corredorzinho também? Que eu tô mirando pra cima Tem, tem Tem, tem Baixa, pô Joga outro, joga outro Faltam 10 segundos Joga Sola Faltam 5 segundos Pô, agora dá pra ver nada Não, mas acho que ele vai pegar não É ele Tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora Pô, você disse que dá e não deu Ganha aí, Matheus Ganha aí, Matheus Porra, Matheus Matou, fila da puta Caralho, o Termite abriu, viado Fila da puta Caralho, que susto, viado Caralho, time, boa, muito boa Mano, na moral, eu tomei um susto com a frota Eita, porra Foi engraçado Eita, porra